Todas essas camisetas que você está vendo aí no seu vídeo são novidades aqui na Chime Papers, isso mesmo, são camisetas da marca própria da Chime Papers e de look. Gente, vários modelos, baby look feminina, vamos mostrar aqui Marcelo. Baby look feminina também tem outros tamanhos, outras cores, outros temas. Bob Esponja para as crianças que eu particularmente adoro, também para os meninos. E preste atenção no preço, a partir de R$ 29,90, sem contar na grande variedade da loja. Eles receberam também, vamos mostrar aqui Marcelo, eles receberam várias almofadas de caveirinha, temas de cinema, também de celebridades, canecas para você presentear, enfim, tudo isso e muito mais. Enquanto você vai passeando pela loja, eu vou te passar o endereço. Fica na Galeria 9 de Março, na Rua 9 de Março, número 774, o telefone para contato é 3025-6550 e essa loja é a loja 17, vem conhecer que essa loja é pura criatividade. Música Música Música